O Plano Brasil Agroecológico completa um ano de funcionamento com mais de 130 mil famílias sendo incentivadas a produzir com técnicas agroecológicas e orgânicas. Entre a população atendida estão agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais. Uma das maneiras de incentivar a agricultura sustentável é a assistência técnica e extensão rural, que já foi contratada para mais de 35 mil agricultores de 19 estados brasileiros por meio de chamada pública. A meta do plano é que até o final de 2015, 50 mil agricultores possuam certificação de produção orgânica. De Brasília, Carolina Rocha. Obrigado. 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 Obrigado.